Fala galera do meu canal, aqui com mais um vídeo de hoje tem um vídeo bem legal Que basicamente é um aviso aqui, beleza? Que vai ter uma live, beleza? Agora, nesse exato momento, eu vou fazer uma live pra vocês, beleza? Eu vou preparar aqui o tripé, tudo, beleza? Pra fazer uma live, isso eu vou fazer aqui pra vocês rapidinho, beleza galera? Então, fazer uma live, espero que vocês gostem, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like E isso, beijo pra todo mundo, só é um aviso aqui bem rápido e falou Falou